Ela tá do meu mesmo jeito? Fá do meu mesmo jeito. Gás chegando, nova zona segura localizada. Caixa de arma assegurada Cuidado, o inimigo está rastreando a sua localização É melhor optar por uma extração furtiva Foi mal, era uma bola de pelo Seu colega acertado sobre a próxima propagação de gás Vamos para a estação de envio marcada para a gente decriptar enquanto ainda dá Gás se aproximando Atenção, ainda tem companhia fora da zona segura Preciso de dinheiro O helicóptero está chegando aí Não foi pra isso que eu vim Vamos sair daqui e procurar uma caixa de cabelo Ficou de comida Ficou de comida Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.